eu vim mostrar para vocês as minhas rosas do deserto e outras plantas olha aqui para vocês virem eu estou organizando o meu jardim só que nessa época não haver não tem flores né porque por causa da chuva ela somente dá flores no verão aqui é as minhas plantas que eu estou cultivando olha daqui essa daqui das minhas cemeteiras elas estão bebezinhas daqui uns tempos ela vai estar bem florida aqui é a corezma ela só dá flor uma vez no ano e o tempo da corezma e aqui são outras rosas do deserto minha está todas sem flores aqui eu quero mostrar para vocês o meu jardim que meu esposo acrescentou para mim porque as minhas rosas do deserto já estão muitas e eu já estou colocando pônus ela aqui já inflacando ela para identificar o nome delas que quando a gente quer ver já tá já sabe qual é a flor que a gente quer ver aí para vocês verem olha o tanto de flores que eu tenho aqui para vocês verem aqui para vocês verem e aqui acrescentou mais para cá eu vou colocar outras flores para cá aqui meu folhais para cá para cá isso aqui era onde que era aí meu esposo acrescentou olha o quanto essa rosinha é bonitinha olha aqui para vocês verem o quanto está grande o meu canteiro pois é eu estou mostrando para vocês as minhas belas rosas e flores de todo jeito que estou mostrando para vocês pois é vocês se inscreva no meu canal deixe o like compartilhe os meus vídeos porque eu amo rosa do deserto e outras flores e outras flores sou muito apaixonado em flores estou aqui sempre postando os meus vídeos para vocês verem e lá dentro de minha casa tem mais flores para todo lado aqui em minha casa é uma mini floricultura pois é sou apaixonado em flores pois é deixe já peço a vocês compartilhe os meus vídeos deixe o like se inscreva no meu canal e aí